E aí, gente, mais um EP ao seu barriga ali. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Tá fudido. Por quê? É só mais um negocinho igual o seu. Sem seu coisa. O seu era assim também, não era? Eu lembro, eu já vi essa cutscene dele fazendo isso. Ah, o pai é bom, vai querer... Eita, pô. Vamos ver. Quase já foi. Quer desafiar o pai aqui? Ah, tá tirando, né, irmão? Tá tirando o Daddy's Home aqui, né? Ó a vidinha. Não tinha visto ainda o Sprite. Parece o Sprite, nem parece coisa outra. Ah, tá tirando, né, do pai. Ai, caralho. Tá até que nojo. Ah, mano, olha essa escorregada, velho. Que nojeira, mano. Muito mal, hein. Os controles jogaram. O controle. O controle eu também achei meio esquisito. Toma no cunho, Kishimoto. Aqui não tem o Ahu, mas tem essas merda. O Ahu! Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, olha, olha lá. Ai, foi errado, mas foi. Putz. Ai! Pulei. Pulei. As nuvens me atrapalham, eu acho, se eu brisar muito. Nossa, tá girando que nem é um corno. Quero vida, quero vida. Muito bom, Mario. Pra onde eu vou? Não sei. Ah, mano. Eu lembro que era bem alto quando mostrou de longe a fase. Oxe. Ah, tá. Achei que você foi transportado, sei lá. Porra. Mano, mano. What the fuck? Fazer de boa aqui, ó. É, não se desespera. Ah, é. Ah, é. Eu jurava que, tipo, os azul iam virar mais rápido, os vermelhos eram mais lento, algo assim. Ah, é. Ainda bem que era mais de boa tudo. Ah, é. Ah, é. Porra, toma no cu, hein, irmão. Ih. Ih, fudido, vou ter que... Vai rápido, vermelho. Self jump. O cara é bom demais. Carregado demais. Nossa, puta. E ainda dá uma pulinha, homem. Ah, o pai é pica, pode falar. Essa cê cagou. Vai ver se o Lucão faz essa daí pra vocês. Ah, a mena é fudida. Me desfukin chitini. Collective 8. Nossa. Nossa, é collection. Mas é pra... Vai dar estrela também. Vai dar estrela. Ah, tem mais um aqui, não. Cadê? Eu quero trocar. Nossa, não tem mais aquela lá. É ou aquele ou é esse. Péssimo. É, pra isso vai ser péssimo mesmo. Caralho, fudu. Ainda mais que essa noção de 3D que cê vai ter aí agora. Ih, o pai tá bom. Tem outra ali atrás também. Nossa, o pai é bom, hein? Mãe. E aí, voltei nas moedas vermelhas pra mostrar pro Matheus como é que pega. Porque ele é muito ruim. Mano, o que eu fiz é mais difícil lá. Você não vai conseguir? Vai acabar o tempo, seu lixo. Não vai dar sim. Vai dar o caralho. Ai, ai, ai. Vai mal. Não vai dar não. Não tem tempo. Tá ali. Ah, o cara meteu bronca aí, ó. Aí, peguei. Consegui. Lixo de merda. Parece perto da outra. Motherfucking lixo. Aí eu caio agora, quer ver? Ah, seria top. O tempo podia continuar. Aí se puder. Nossa, você errou. Perdeu. Ai, não. Não, Mário do céu. Para, para. Oxe. Para. Que lixo. Eu podia ter morrido. Vai ser mais. Ai, não, Mário, Mário. Que lixo. Olha que jogo lixo, mano. Ai, meu Deus do céu. Você perdeu. Nem era para ter conseguido. Ei, até o próximo vídeo. Chinê, Mário. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri